Vocês imaginam de novo, na década de 90, uma coisa que assim, tipo, o mercado tinha acabado de ser aberto pelo Collor, Fernando Collor. Então, antigamente, as pessoas não tinham acesso no Brasil a nada, disco, era tudo clandestino, nem CD, não existia CD, mas tênis, camiseta, não tinha essa de, tipo, vou lá comprar, era o que tinha aqui no Brasil, era o mercado, uma ditadura, tudo fechado, uma economia fechada. E, obviamente, quando você fecha, ela gera uma demanda reprimida, né? E aí, a hora que abriu, a gente percebeu que tinha umas pessoas muito interessantes, muito especiais, querendo mostrar o seu trabalho. Um cinema tosco, abandonado, no final da Robusta, e assim, era um cinema muito feio, porque pra entrar era uma, 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 tinha uma, como é que chama? Uma, um corredor preto, cara, muito esquisito, assim. E eu lembro que eu entrei a primeira vez, eu andei o corredor, assim, e eu dei de cara no cinema, assim, cara, tipo, Um monte de marca, um monte de roupa, um monte de comida, uma galera super descolada, um som muito bom rolando, as pessoas felizes, contentes, cara. E pessoas muito legais, assim, sabe? E uma coisa interessante, a tarde. São Paulo é uma coisa, uma viagem, assim, por exemplo, tipo, eu, eu, na minha época que eu curtia muito a noite, eu tinha amigos meus de cinco anos que eu nunca tinha visto os caras de dia. Acho que se eu encontrasse os caras de dia na rua, não ia reconhecer o cara, sabe? Assim, porque era só o lado noturno, assim, São Paulo tem essa viagem. E o Mercado Mundo Mix, ele trouxe essa coisa do dia mesmo, tipo, pô, a tarde, sabadão, o que a gente vai fazer? Ah, vamos lá, ver moda. Então, assim, o Mercado, pra mim, foi uma coisa muito especial, tem o especial de, eu, 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 eu costumo falar que eu fiz faculdade de música. O Mercado Mundo Mix foi minha faculdade de varejo, foi onde eu aprendi tudo, a me conectar com as pessoas, a conversar com as pessoas, a trocar ideia com as pessoas, a expor o produto. Então, assim, esse momento foi muito legal, que foi o começo dele no Cineletra. Só que ele era muito pequeno, o Cineletra era, o Mercado Mundo Mix era muito areia pro caminhão do Cineletra. Não rolou. O negócio aumentou tanto, 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 que eles saíram da Rogusto e foram pra Barra Funda. E aí, até comentei que foi o dia que eu cheguei lá no Barra Funda e eu vi um negócio, assim, com 10 mil pessoas, um galpão, com 250 expositores, com as, como é que chama, as marcas todas no ar, assim, expostas. Foi até onde eu passei uma vergonhinha, porque todo mundo tinha marca e eu era um, eu era um vendedor de óculos, cara, barraquinha de óculos. Falei, pô, todo mundo tem marca, eu preciso ter minha marca, cara. Aí eu inventei a Tilly Beans. Então tem essa onda toda que foi muito especial pra mim, assim, sabe, tipo, e de novo, eu, ele tinha a capacidade de unir todas as tribos de um jeito muito gostoso, muito leve, muito bacana. O Mercado Mundo Mix também tem um lado afetivo e muito legal, porque, assim, hoje, por exemplo, uma pessoa que queira começar uma marca, ele não tem dinheiro pra abrir uma loja num shopping. Você alugava um chão, você pegava umas ararazinhas, fazia umas roupinhas, punha um nomezinho numa tela, você virava uma marca. Mídia ia te entrevistar, as pessoas gostavam de você, você ganhava dinheiro, você faturava horrores, porque as pessoas adoravam comprar, porque tinha bacana. Então, assim, isso é um momento saudável. Eu acho que, assim, por que que eu comentei isso com um lado saudoso, afetivo, assim, porque, volto a repetir, a gente tava falando de boate, não sei o que, agora falando um pouco de moda, era um momento muito criativo, que eu sinto que hoje tá, deu uma escorrida, assim, deu uma parada. E, 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 pra completar, era o seguinte, você tinha naquele lugar, no Mercado Mundo Mix, coisas pra mim que me trazem muito, e me informaram muito, por isso que eu tenho muita saudade. Eles, eles pegavam muito os pilares da Tiri Bins, que era música, moda e arte. Então, você ia lá, você, no mínimo, saía com quatro, cinco CDs, né, que você nunca tinha escutado na vida. E o cara chegava pra você e falava assim, ó, bicho, isso aqui são os CDs, essas aqui são as bandas da semana. E aí você comprava, gastava maior grana nos CDs, assim. Você saía com um monte de roupa descolada, bacana, ou seja, a parte da moda. E durante o evento tinha um monte de artista, cara, fazendo interferência, pintando quadro, fazendo design, no meio da galera. Então, era muito rico, era muito bacana, era muito cool, era muito diversidade. Então, isso foi muito legal, assim, por isso que me traz uma saudade. Pra finalizar, tem uma coisa muito triste, assim, que eu conheci pessoas muito talentosas. Um milhão de vezes mais talentosas que eu. E, infelizmente, essas pessoas, elas, ficaram por lá. Elas não deram continuidade no trabalho delas por série de motivos, mas eram pessoas muito especiais, assim, que me deixa com o coração apertado, porque se essas pessoas tiveram rolado, a moda brasileira ia estar muito melhor. E, infelizmente, essa pessoa, ela, 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 ela